Lembrando vocês que durante a semana aqui na Amadá é servido o almoço o famoso serve, serve tão comida gostosa maravilhosa o pessoal da rede chega aqui uma hora com a fome danada o pessoal que vem de rede, pensa uma hora da tarde eles vêm assim num desespero tremendo eles como que desmaiam fica três, quatro desmaiados tá frio, os pratões oito reais um serve, serve tão variado assim tem até o Diego, vamos cantar o Diego Almoço na semana é na Amadá é serve, serve você serve sem parar é serve, serve é gostoso pra danar Almoço na semana é na Amadá é serve, serve é gostoso sem parar é serve, serve você come sem parar Almoço na semana é na Amadá direto pro YouTube não, 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 não não, não não, não não, não não, não não, não, não não, não, não não, 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 não não, 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 não Tchau.